E aí turma, boa noite, tô aqui assistindo um filmaço aqui na rede, que teve na TNT, entendeu? E é isso aí, ó, mostrar um pouco aqui, é o mascarado, ó, que legal, né? Pois é, gente, 9h15 da manhã, 9h17, ou da manhã não, da noite, 21h, né? Na verdade, 21h17, tô eu aqui, gente, já comi, olha as lágrimas ali, ó, já fiz um lanche, gente, quando eu cheguei do trabalho, fiz um lanche, só que esse lanche não foi suficiente. Já comi umas paçoquitas, e acho que vou fazer um café, tomei aqui uma berita, acabou, e já tomei mais alguma coisa, vou fazer um cafezinho agora pra tomar. E vocês, vocês gostam de fazer o que assim à noite, pra lanchar? Eu fiz uma farofa de banana, com sardinha, e uma berita, acabou a berita, acabou tudo, agora eu vou... Olha a gatinha aqui, olha quem veio me visitar, ó, olha quem veio aqui, ó, danadinha. E é isso, gente, vou fazer um cafezinho agora pra tomar um cafezinho, né? Queria dormir, tô cansado, tô com a noite perdida aí, mas vou assistir mais um pouco aqui do filme, né? Enfim, o som do zodíaco. Eita porra, uia, se roxa no meu pé, se roxa no meu pé, menina. Não tem nome pra essa gatinha, se vocês puderem dar um nome aí, escrevam aí nos comentários o nome pra essa gatinha, valeu? Fico por aqui, se inscrevam no Kawaii, entrem no Kawaii, pelo meu link. Peço a máquina pra cartão, no mercado pago pelo meu link. Entre aí no PicPay pelo meu link, olha aí essas coisas, me seguem no Instagram, me seguem aqui. E curta isso aqui, hein? Curta e segue aí, porque eu quero chegar aí aos mil inscritos aí, pra gente começar a fazer umas lives ao vivo aí, um negócio bem bacana aí. Valeu? Boa noite. Fui.